Olá, meu nome é Raquel Ribeiro, sou terapeuta e instrutora energética. E eu vou te conduzir nessa jornada de evolução para pessoas do signo de leão. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche os seus olhos, inspire profundamente. Traga sua atenção para o momento presente, para o aqui e o agora. E abra o seu coração. Nesse instante, imagine uma linda luz verde que entra pela sua cabeça e vai descendo até os seus pés, preenchendo seu corpo inteiro com paz. Sinta essa luz. Ela dissipa toda ansiedade, todo estresse. Traz bem-estar e saúde para cada célula do seu corpo. Agora, perceba que essa luz verde se concentra no centro do seu peito, no chakra cardíaco, o chakra do amor. Veja esse chakra brilhando, emanando luz. Sinta o amor que transborda de você. Sinta a força da liderança que influencia e inspira as pessoas ao seu redor. O seu ser emana generosidade de maneira espontânea. Agora, sinta em cada célula do seu corpo as seguintes afirmações. Todo o meu brilho e destaque são para o bem maior. Eu recebo sabedoria para lidar com a vaidade. O meu ser expressa criatividade, autoestima e nobreza. Eu inspiro as pessoas através do amor. Eu inspiro as pessoas através do amor Eu inspiro as pessoas através do amor Ser de leão, sinta a gratidão por ter o sol, essa maravilhosa estrela, como regente do seu signo Através do sol, o grande astro rei, o universo te dá energia para liderar com responsabilidade e com amor Receba a vitalidade e a energia que o universo te dá através do sol Receba com humildade e responsabilidade a habilidade de liderar Sinta agora a gratidão pelo seu signo na constelação de leão Agora imagine em suas mãos uma linda pedra amarela É uma pedra de quartzo emanando sua luz Essa luz suave passa por suas mãos e alcança todo o seu corpo Ela promove a purificação Limpa os excessos de egoísmo, sentimentos negativos gerados pela vaidade Traz sabedoria da humildade Traz sabedoria da humildade Te ajudando a desenvolver flexibilidade E ativa em você a doce energia da empatia e do olhar para a necessidade do outro Agora veja uma luz laranja que se concentra na altura do seu umbigo No chakra umbilical Essa luz ativa em cada célula do seu corpo a energia criadora Ela emana energia da coragem e da ousadia Te dá segurança e criatividade para agir Os seus projetos prosperam para o bem maior e da maneira mais elevada Agora Imaginem suas mãos Uma linda pedra dourada Um citrino Essa pedra emana a luz da felicidade Protege aqueles que tem brilho e forte presença Imagine trazendo essa pedra para perto do seu coração Sinta em cada célula do seu corpo A sua força pessoal aumentar Ser de leão Ser de leão Um novo ciclo já começou Eu inspiro as pessoas através do amor Eu inspiro as pessoas através do amor. Eu inspiro as pessoas através do amor. Inspire profundamente. Sinta em cada célula do seu corpo a influência desse processo. Integre esse processo com amorosidade. Inspire profundamente mais uma vez. Aos poucos, traga sua consciência para o momento presente, para o aqui e o agora. E no seu tempo, abra os seus olhos e sorria. Eu te convido a fazer esse processo por pelo menos 21 dias. Compartilhe com outras pessoas do seu signo. E deixe abaixo o seu comentário, compartilhando a experiência. Gratidão. 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 Amém. Amém.